Queridos irmãos, a paz do Senhor, lição de número 7, o Ministério da Igreja e a leitura diária da sexta-feira encontra-se na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 7, que diz o seguinte É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, ato para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que, em sobrevescendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário, também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Queridos irmãos, nesta lição, nós estaremos aprendendo sobre os dons ministeriais. E nós aprendemos que, no exercício do ministério, Deus tem levantado homens para os ministérios da Igreja. No caso, na leitura que nós acabamos de ler, Deus tem levantado bispos e diáconos. E aqui nós aprendemos os deveres e as características que esses obreiros devem ter para o exercício de seus ministérios. Portanto, queremos convidar vocês e sua família para estar conosco todos os domingos, aqui no Templo Sede, na Igreja de Carvalho, a partir das nove horas, para participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Venha você e toda a sua família.